Música Deixa eu ver se tem escala aqui no aplicativo Minuto, Impenetor Máximos de luzes É, não tem Mas tá suave Só queria aumentar pra ficar mais da hora, mas, tá ligado Dá pra ver, né? Suave Dá um passo pra trás aí no máximo Porque a galera que tá aqui do lado não consegue ver, entendeu? Quem quiser a melhor visualização Vem pra cá pra vocês poderem ver as palavras Estão rolando aqui no tablet Quem quer batalhar boa grita o quê? Então levanta a mão, levanta a mão, tá? Não aceita uma baixada, hein? Não esqueça disso. Não aceita uma baixada, hein? 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 Eu vou te dizer, ele amplia minha voz pro meu sonho eles entenderem Minha mente é como uma biblioteca, não fala nada, tem que ficar quieto, que se fazer barulho aperta Se cês sabem essa cultura pro meu homem, essa cultura grita hiper, hiper, hiper Se cês sabem essa cultura pro meu homem, essa cultura grita hiper, hiper, hiper Achei da hora na canção, sobre biblioteca eu posso fazer expansão Porque eu sei que essa decisão sabia, sobre biblioteca eu virei Alexandria E esse cara me entende, porque sempre eu arrisco, fico na sua mente Não na orelha, não só brinco, mas brinco com rimas, olha quantas Ou seja, eu já bati na jota, tantas vezes perdi contas Ou seja, a jota sabe, eu beijo, falo pra acordar cedo, mas cê não faz isso daí do seu peito Ele quer rimar em outro planeta, eu sou decente, eu prefiro a terra, é natural ambiente E esse cara sempre aqui só vai tomar, e hoje eu te dei um espaço para acordar Não sabe o que falar, mas você vai perder, se cê não sabe o que falar, eu vou saber o que fazer Vamos lá, hein? Segundo round! Jorge! Jorge! Só a vez de rodar a roleta, moleque, corte Roda de novo, roda de novo, quase a cara repetindo, roda de novo, demorou? Vamos ver, vamos ver Argumenta! Ô, tomou, passou Não, não, pelo amor de Deus, vamos lá, mozinho Essa roleta aqui tá viciada, hein, cuzão, pode apostar aqui, ó, fica à vontade Agora não vai ser, agora não vai ser não Kickback Kickback, família! Vamos lá, quem começa, é quem terminou, certo? Começa perguntando Jorginho pergunta, já não responde depois de baixo Bata e pergunta pra trás Vem geral com a mão pra cima, família Brasil commence uma resposta, qual o tempo tem que perguntar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou não vai matar? O kurish tem que perguntar, qual o surprisingly responde? Vai morrer ou vai mãe? Vai matar ou vai morrer? Vem vindo cktir Acae de cara Celeste cara Eu sei como funciona igual batalha hoje em dia Eu digo que tem argumento, argumento pra matar Você tá correndo de medo e não consegue atacar Você pelos universos consegue definir nebulosa Consigo, é igual minhas rimas, cabulosa Agora você olha que seu verso não inova Eu construo o universo, meu cristal é super nova Você sabe quanto de bateria tem cada câmera Eu sei como que é, mas minha rima é instantânea Tem bateria suficiente pra ver se apanhar Pra ver meu freestyle do campeão eu me eternizar Aê, a Jota, qual conselho que cê me dá? O conselho não é bom dar, senão eu ia vender Você sabe qual que é, por isso é só interpretar Cê agora gesticula, pois é muito pra entender Me diz aí, Jorge, em quantos anos você tem? Eu tenho 16 e isso aqui eu faço bem Eu tenho 16 e vou dizer E a inveja vem dos 30 que não faz o que eu posso fazer Jardim, me diz quando você arrumou um emprego Meu parceiro pra estudar e acordei desde cedo Quando arrumo emprego, arrima na jornada Na frente do presidente é uma carteira assinada Carteira assinada ou autônomo na pista? Eu prefiro tacar fogo nos racistas Autônomo na pista Cê sabe, irmão, vou dizer Não reclama se você também foi nada a ver Nada a ver ou você que não entendeu? Não, sei que perguntou e nós não compreendeu Essa parada é difícil Cê sabe essa proposta Dessa pergunta sem sentido eu sempre gero resposta Agora a roleta do terceiro round na modalidade sangue Porém pode mudar o formato Entendeu, Jorge? Bota a roleta do terceiro round Bota aqui Então você vai querer agora Gira aí pra você ver Rodando 4, 2, 2, 2, normal, certo? É daquele formato mais comunzinho da roleta Infelizmente sem a melhora E poupar normal? Terceiro round, e poupar E aí, DJ AD? Qual que é um? Sem maldade, levanta a mão geral Agora esse sangue não é sapo Pode jogar Caraca, que joga geral Bom Mata esse cara na leste 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 Você já sabe como que é, falo sozinho como fosse um monólogo Depois dessa surra você fica traumatizado Reclama com seu psicólogo, pois eu não sou alguém pra te ajudar Não sou alguém que vai encender a mão, eu sou alguém que vai te refutar Eu só vim fazer a minha decisão, eu só vim fazer a improvisação Antes eu tinha ataque e resposta, hoje cê diz eu posso responder Você se mostra e eu mostro que eu bosta Mano, nada a ver, você sabe que ele fez feio Foi um modo de pergunta e resposta, ficou mais perdido do que cego e te noteio Isso tá hipotipício, não sei porque que cê veio Deixa eu mostrar como você não é meu psicólogo Isso é debate, nós vem conversar, então agora cê vai apanhar Pois eu já sei que você nunca rima E MC fraco na frente, tenho certeza que aqui nas doutrina Ele falou que se sente, vem no palco, rima eu no espanto Eu me sinto bem em qualquer lugar do que tem rap Ou seja, vontade em qualquer canto Em qualquer canto, depende da sua vontade Vontade é feita pelo seu desejo, pela sua vontade e sua necessidade A minha necessidade é me tornar o melhor, por isso fica a neurose Eu não sou seu psicólogo, fala sozinho, eu caminho pra minha boteose Só que você falou sobre a necessidade, sabe que eu sou verdadeiro Minha necessidade é matar a fome, mas pra matar a fome eu matei primeiro E agora, cê não entendeu? Por isso mesmo, essa é clemência O meu desejo era ser campeão, só que isso não é desejo, virou consequência Minha necessidade não é matar a fome, pois a fome eu já matei Quando levantei cedo da minha casa, levei o dinheiro que eu trabalhei E depois de eu levar esse dinheiro, eu entendi como é coisa no mundo O dinheiro vai comprar sua comida, só que o dinheiro não é tudo no mundo O dinheiro não é tudo no mundo, mas sabe que o verso consome Já que o dinheiro não é tudo no mundo, por que que é o principal que mata a fome? Por que que é o principal que traz o saneamento? Cê entendeu? Eu mando brilho Ele falou que ele levantou cedo, eu sou o contrário, parça, nem dormi Você nem dormiu, mas hoje você vai dormir, que você não acorda mais Você falou que o dinheiro mata a fome? Não, você nunca foi gravar O que mata a fome é a sua comida, a sua alimentação O sem dinheiro, eu mesmo assim, eu mato fome, faço minha plantação Você é incompetente, você tem que pensar que você vai perder O alimento é o que mata a fome, vocês compram o alimento por quê? Por dinheiro, amigo, cê não entendeu? Irmã que agora ficava perdido, de namorar você ficou mal perdido Eu te dei um palco e ainda fui humilde Beijo! Parado para os MCs Flamengo! Dá aquele modelito Por que é importante vocês prestarem atenção? A votação é só agora, ao final do terceiro round, certo? Tem dois jurados, mas também tem a plateia Vamos pela plateia primeiro No conjunto dos três rounds, quem achou que Jorgin passou, faz barulho! No conjunto dos três rounds, quem achou que a Jota passou, faz barulho! 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 Pela plateia Jorgin Jurados em três, dois, um Dois a um Jorgin para a próxima fase! Faz aí! Muito barulho para a Jota! Dá aquele modelo familiar Só a primeirinha da primeira fase, certo? Vamos que vamos! Pessoal, dá um passinho para trás, por favor, Jota! Um passinho! Um passinho!